Acho que tudo na vida evolui, né, Felice? Tudo muda, tudo tá mudando aí, a cada segundo, os células se renovando a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, e acredito que essa é uma nova fase na minha vida, e eu aprendi muita coisa, aprendi uma lição, que eu não falei no vídeo anterior, né? A gente tem que valorizar muito a nossa família. Foi uma união tão foda esses 50 dias, 48 dias da minha mãe no hospital, né? Minha tia vestindo a camisa mesmo, meu irmão que minha mãe adotou, representando, né, cuidando dela, então, e no momento mais foda da minha vida, os familiares chegaram foda, mano, muito foda, e acredito que é isso que vai me manter firme, né, a família, porque eu não dava dando valor, na realidade, pô, na minha rotina corrida, né, não conseguia nem dar um oi pra minha tia, e agora, só em momentos difíceis, momentos de perdas, que a gente consegue evoluir, mas é uma lição que eu queria passar pra vocês, mano, valoriza sua família, e a partir de hoje, vou ser um novo Toguro, vai ser um novo canal, e uma nova história pra gente contar, espero que a nossa velha, nossa Ana Maria Bela, esteja vendo a gente, de onde ela estiver, e ela não gostava muito que eu, quando eu fazia isso, velho. Tudo vai mudar, vai ser diferente, pra modelo evoluir, eu vou passar esse conteúdo pra vocês, aí, mano, acompanha que a Ana Maria vai quebrar tudo, mano, espero que a nossa velha esteja vendo a gente com orgulho, né, pesando na mente que a gente tava bem cabelo, tamo junto é nóis. O que tá fazendo, pai? Jogando, sei lá. Que porra é esse, caralho. O que porra é esse, Tiago? O que? Da tua cabeça. Que mil de rapé é esse? Tô com o cabelo. Porra é essa, mano? Tô com o cabelo, Tiago. Eu tô com o palhaço, mano. O que que cês tão fazendo aí? O que que fizeram com o teu cabelo, velho? Pô, raspei, mano. Por que tu fez isso? Agora eu vou entrar pro exército. Tu fez isso sozinho. Sozinho. Tu vai cortar, tu vai cortar, não? Vamos lá cortar. Eu não. Eu vou. Não, o Beto é ruim pra cortar. Bora. Eu tá, mano. Ah, esse moleque tá apagado, velho. Não é isso. Tô calteado. Tô calteado. Acorda. Tá morto, pai? Tá bêbado, velho. Tá. Ele vai vigiar. Quê? Olha o cabelo do Tiago. Porra, é essa que tu tá fazendo, velho? Olha o cabelo do Tiago. Pai, você vai ter que raspar e golar na pílula. Depois eu... E como é que corta isso aqui? Corta não, porra. É. Vamos lá. Não, melhor ser de baixo pra cima. O que é que tá fazendo isso mesmo? Hein? Pregar mais menos. E depois vai passar de LED? Não, não. Prego de LED. A cabeça é linda. Então não deixa fora, pai. Tá. Como não é seco, Fals? Cara de mal, né, velho? Tem pra consertar isso. E aí, pai? Vamos. Queimou a TV? A entrada da academia parou. Mas aí... Aí já era. Aí já era? O que vocês estão comendo aí? Sim. Desde quando você joga game? Desde hoje. Feio dia, velho. E é triste? Claro. Pra fazer. Vai estudar. Não tem lição. Não tem lição. Não. E aí, jogando um Xbox, né? Vamos jogar um Resident Evil, caralho. Vai ver dentro. Vocês tomaram banho hoje? Não. Tomou banho hoje, Vitor? Não sei. Não sei? Mostra o seu pé, viado. Olha essa porra. Vira o pé. Não, levanta o pé. Olha que pé sujo, viado. Vai dormir com o pé sujo? Não. Ele dorme com o pé sujo? Não. Eu lavo o pé antes. Só o pé? É. Caralho, que porra é? Você não toma banho, não? Olha o de Vinicius. Deixa eu ver. Não, deixa o pé. Deixa eu ver. Mostra a porra do pé. Deixa eu ver, pai. Não. Quer dizer que o Vinicius não toma banho. Só lava o pé? Pé. Deixa eu ver. Não. E ele tava dormindo já, esse filho da puta. Não tava, não. Não. Tava fazendo o quê? Deitado. Ah, tá. É isso aí, galera. Domingão. Tamo aqui gravando no PAB TV. Maisena aí que a gente encontrou na Smart. E aí, pai. Tá indo? Tá indo. Tava perigando pra todo lado o negócio. Você só escondeu de todos nós, né? Hã? Você escondeu de todos nós, né? O que que eu escondi? Sua cunhada. Ah. Porra, velho. Você escondeu, pai. Eu pensei que você ia falar que eu escondei a Maisena. Não, vamos lá. Não, não. Não, não. Não, você vai tomar banho. Eu não quero saber. Se apresenta aí pro canal. Qual é o seu nome? Quantos anos? 23. A pergunta mais importante. Solteira, casada? Solteira é sempre. Solteira, pai. Se não apresenta. Solteira, pai. Eu tava escondendo o ouro, né? Escondendo o ouro. Te apresentei pra EB TV. Te apresentei pra um coach que vai ajudar a gente. Agora tem que fazer a boa, né? Pro canal aí. Fazer a boa palavra. Aliás, super músico ali. Super músico. Cunhadinha. Vai motivar você nos treinos, hein? Fica, vai. Vai motivar. Ela também vai treinar essa filha do águia. Vai treinar também? É isso aí, galera. Tamo junto, Domingão. E aí, pai, mini não tem potencial aí, ou tem? Tem. A gente vai trabalhar aí as eficiências dele. E vamos pra cima. O moleque tem futuro. E já lançamos o desafio pra ele, galera. Competir no Mister Olympia. Amador na feira Brasil Trading Fitness, hein? É, o cotovelo dele tem que ser rente ao corpo. Tem que ser aqui, ó. Ah, é o cotovelo, né? É isso aí, galera. Domingão. Cadê minha Cooper aí, liberando a gente? A galera toda treinando aí. É nóis. Viva Matilde. Cooper. Todo mundo começou por aqui, por esses tempos aí, ó. Cadê minha Cooper aí, somando com a gente? Vamos chegar de longe. É isso aí, galera. Tamo treinando pose aqui, ó. É isso aí. Agora eu quero que você... Tá vendo a circula aqui, ó? Desmaga. Desmaga pra dentro. Isso. Não vai ficar em verde aqui. Também, mas... Olha o cara dos ovos passando aí. Trinta ovos, dez reais, velho. Trinta ovos, dez contos. Eu fui no atacadão, né? Comprar ovo pro Maisena. O projeto que a gente tá fazendo aí pro canal da EBTV. Mano, eu acho que saia a dúzia do ovo, saia quatro. Não. Quanto que é que tá aqui? Trinta ovos, dez reais. Cara, nem sei. Eu acho que trinta ovos era quatro reais. Algo assim, velho. Ô, Bê. Sazendo aí, velho. Ô, Bêzinho. Eu não vou dar banho no céu, velho, porque tá muito frio, velho. Eu vou dar um banho no B, velho. Porque tá muito frio. A carinha dele aqui, gente do céu. O Bê é a coisinha mais linda que eu tenho na vida. O Bê tá sentindo saudades. O Bê, né, Bê? Eu não vou te soltar hoje aqui, porque tá bagunça de carro pra soltar o Bê aqui, gente. Tem que limpar tudo pra ele brincar, né, mesmo, Bê? Pra eu brincar com o Cê. É que você tá ficando velho mesmo, né, mesmo, Bê? Fala pra galera se você já tem uns seis anos aí. Fala pra mim. Eu amo o Cê. Eu amo o Cê. Eu vim na academia, velho. Tô iniciando o treino por posterior de ombro, né? Na realidade, a gente sempre inicia o treinamento de ombro por lateral, por frontal, né? Por parte medial. Eu tô começando com o posterior. Acabei de fazer uma execução ali, um exercício. A intenção é zerar essa água durante o treino. Tô em jejum. Fazer aquele treinão gostoso, academia Cooper. Sempre recebendo a gente pela Matilde, zona leste, a nós. Treinando o que hoje? Perna. Lombar aí, tá fazendo lombar um pouquinho? Tô, tô fazendo um pouquinho de lombar, né, pra dar aquela fortalecida. Mas você é modelo ou não? Um vezes. Quando você acorda bonita, né? É. Caralho, zoando aí, tô zoando. Mas é isso aí, galera. Tô fazendo treinão de posterior. Tô fazendo uma modelo aí fazendo lombar. E é isso. Cada um com seus objetivos, cada um com seu foco. Partiu. Todo mundo sabe, né, o que tem que ser feito pra ter um shape foda, né? Dieta, treino e cardio. Não é que você não manja mais com aquela pessoa. Aquela pessoa manja mais que você. Você só não é focado, cara. É uma série, é uma etapa. Cardio, treino e dieta. Dieta que eu tô mais errando agora nesse momento. Mas, vamos voltar. Voltar pra ativa. Fazer um cardzinho de 20 minutos aqui. Já são quase 4 horas. Mano, eu não sei onde eu coloquei meu relógio, véi. Não sei se eu perdi. Sei que tá fazendo uma falta, mano, meu reloginho de bruxo. Hoje foi bem difícil, né, galera? Chegar na faculdade, né? Sei lá, tava chovendo. Clima frio. Tudo dificulta, né? Mas, quem me empurrava antes pra faculdade, tipo, dava... Vai ter que tá aqui 7 horas, né? Dava 5 e meia, minha mãe já perrecando, já. Vai pra faculdade! Aí, tipo, às vezes eu saía atrasado, ela ficava lá enchendo o saco. Vai pesando. Então, graças a Deus aí tô conseguindo vir pra faculdade. Vim hoje, né? Segunda-feira. É difícil, igual eu falei, né, cara? Antigamente, minha mãe me motivava. Sempre motivou a ir pra escola, pra estudar. Pra ser um cara diferenciado. E, a partir desse tempo aí, ela tirou a travinha, né? Travinha do medo. Eu não sempre saía mais cedo do solê. Por causa dessa travinha, né? Ela sempre mandava mensagem. E, porra, até eu não acredito, cara. Já desceu isso. Mas é que nem eu havia falado no Instagram, né? Tem uma ferida aqui. Levei um tiro de 12. E eu tô me recuperando, né? Tá doendo ainda. E peço desculpas aí pra vocês se eu ficar revendo esse assunto, né? Mas é pra... Ela tá tendo treta ali, hein? Com esse assunto aí, martelando a minha cabeça e mostrando pra vocês. Mas é foda, cara. Às vezes eu não acredito que aconteceu isso com ela, né? Partiu, acho que vou fazer um cardozinho agora. Esqueci os problemas. Depois partiu o mercado. Pega a visão, faz o primeiro presente que eu ganho no meu aniversário aí, ó. Ganhei uma cueca do Mario aí, ó. Quem sabe... Sabe que eu curto a parada, né, mano? Cuequinha do Mario. Pesadelo. Top. E uma camisa polo, mano. Top pra caralho. Tô feliz, velho. Primeiro presentinho aí do meu aniversário, velho. Cheguei na academia aqui, velho. Academia 24 horas, tatua a pé, né? É 24 horas aí. Só play. Olha o cara estacionando o Mustang dele ali. Só vai. Nós colocamos. Chegou o zinho. Pau de TT. Os caras tá bem pra caralho. A gente vai o quê? Usar a esteira, pá. A nossa zéu de em pés, né? Academia 24 horas, tatua a pé. Partiu. Fazer um treinozão. Fonezinho. Partiu. Chegamos. Fala, galera. Cheguei em casa aqui. Tô fazendo uma mandioquinha, né? Eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz uma purêzinha de mandioca. Frango desfiado. Eu não sei utilizar panela de pressão, mas pega a visão do liquidificador que eu comprei, velho. Ele vai bater aquele frango ali, velho. Será que vai? Linja. Pesado, hein? Vamos ver como é que a gente vai fazer pra fazer esse frangão top. Bom, galera. Coloquei aqui no liquidificador. Será que vai conseguir processar isso aí, Felice? Tá porra. Eita, porra. Eita, Felice. Pega a visão do bagulho aí, velho. Eita. Ixi, amorinha. Como é que... Parou. Nossa, olha isso. Feitinho, brother. Oh, mozafaca. Caralho, mano. Top pra caralho, velho. Aprovadíssimo. Mano, picou até demais o bagulho. Olha isso, cara. Pega a visão, brother. Picou até demais, cara. Olha, essa lâmina aqui foi... Porra. O bagulho cortou como se fosse... Suave, ó. Pega a visão, Felice. Agora eu coloco... É... Cebola. Azeite. Sal. Não uso só, né? E... Salsinha. Mexo. E quando tiver, tipo, douradinho aqui, eu ponho o franguinho. Eu jogo o frango em cima, Felice. E tem o segredo, né? É o colorau, ó. Mexo tudo. Depois de ter pegado a batatinha, a mandioquinha, né? Agora eu amaceto aqui e finalizo o meu purêzinho, velho. Pronto pra ser comido. Coloco um pouquinho de azeite. Salsa picada já lavada. E bora, servido. Perça-feira, galera. Tamo aí mais um dia, mais um treino, né? Convido vocês, galera. Tem algum problema aí. Tá passando por alguma necessidade, né? Conhecer nosso ginásio, né? Nossa academia. Não tô fazendo merchan de nenhuma academia, né? Tô falando pra você conhecer o esporte. Tô passando por uma dificuldade muito grande. Tô conseguindo deixar os problemas de lado, entrar no ginásio, tomar meu estimulante. Tô alegre pra caralho. E fazer aquele treinozão top, né? Carrão todo fudido. De leves, né? Suave, nanado, né? Eu já fui, cara, que tive sonzão no carro, velho. Mas não tem mais, não. Você viu o sonzão no carro ali? Passou. Então, te convido a conhecer o ginásio, né, cara? Muita gente que me acompanha aí nem sabe que academia, nem treina, não sabe que é musculação. Mas, mano, te convido. Faz lá um teste, né? Eu lembro que no começo eu não gostava muito. Eu mais faltava do que ia. E fui pegando gosto, pegando gosto. Hoje já vai fazer mais de 10, 12 anos aí que eu treino, né? E acabou virando uma motivação pra mim, né? Eu motivei a galera e hoje a academia me motiva a continuar e não desistir. Então é isso. Academia Cisper aí. Gente, pô. Academia é foda, hein, velho. Como é que o Toguro vai montar dele? Sendo que já tem uns caras já estabilizados, né, mano? Vai ser um pensamento fraco, Toguro. Você vai montar ou não vai? Sei lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fiz meu treino aqui. Fala, estou fazendo um cardio também agora bem lixo. Fiz cardio aí de 10 minutos. Às vezes eu tento vir aqui pra me distrair, né? Aí me chega uma moça e fala, oi, como você tá? Eu tô bem. Aí ela pergunta, pô, como é que tá sua mãe, cara? Acompanhei lá, ela tá no hospital, né? Eu é. Mas e aí, como é que tá ela? Ela tá bem, tá bem, tá com Deus. Ela, ah, então tá bom. Acho que ela nem viu, nem acompanhou o canal, né, cara? Nem acompanha aí tudo que aconteceu, né? Eu nem quis falar, né, mano? Acho que a menina ia ficar sem graça pra caralho, mano. Mas às vezes a galera não tem tempo, né, de ficar acompanhando, né? Às vezes é correria, às vezes é correria, correria das pessoas. Às vezes ela nem acompanha mesmo, né? Só vê uma foto aleatória e acabou comentando. Mas fiz um cardiozinho de 10 minutos pra casa agora, comer alguma coisa. Com fome. Comer alguma coisa ou não? Comer o nosso franguinho desfiado, né? Vamos ver se tá bom. Sei lá, acho que fosse seco, hein, velho. Acho que faltou um ingrediente lá, vamos ver. Nunca mais você vai fazer barulho na minha vida, seu filho da puta. O cara me mandou um direct, velho. Falou, tô orgulho. Vai lá no seu carro, tira essa tampinha, né? Não vai quebrar seu carro, não. E despluga essa parada aqui, ó. Ah, seu filho da puta. Filha da puta, tava me irritando o meu disso aqui, velho. Aí que não faz mais barulho, velho. Até eu arrumar a maquininha ali. Filha da puta, se fudeu. Se fudeu. Ó o frangão aí, filha. Ficou bom, velho. Só achei que ficou um pouquinho seco. Não sei se você estruturou muito, né? Mas tá bom. Não sei se faltou azeite. Não sei o que que é, mas vou arrumar a maquininha zica pra caralho, né? Tá bom. Era pra ter chego a minha geladeira nova, né? Que eu comprei. Inclusive, chegou alguns produtos aqui da Proteina Pura. Que estão sem gelar. Pelo fato que não cabe aqui na geladeira, velho. Sei nem o que que eu faço aqui nesse caso, se eu dou uma arrumada hoje. Porque senão eu vou perder esses produtos. Hoje é quarta-feira. Levantei um pouquinho mais cedo. Tô indo pro cardio agora. Fazer um cardiozinho em jejum. Hoje tem gravação pra ABE. ABE TV. Falaram que a gente é parceiro. Partiu. Partiu fazer um cardio. É isso aí, galera. Tamo aqui na quebrada. Tamo aqui com o Maxwell. Tamo aí gravando um videozinho pra IBE TV, né? Nosso diretor de novela mexicana. Mexicano total aqui. Você tá ligado, né? Com o Brasil. Tá ligado na quebrada aí. Pega a visão. Norte de Verona, que era a Lux. Tem uma aqui perto de casa. Academia Superação liberou pra nós aí. Super treino, né? Superação é foda. Academia Super Treino. Partiu quebrado. Vai tirar a foto nossa lá, pai? Vai tirar a foto nossa lá? Partiu. É nóis. Pega a visão, Féls. Colamos de golzinho hoje na facul. Olha o que a molecada deixou aqui pra nós. Pega a visão do bagulho. Salve, Toguro. Tamo junto, meu parceiro. Você é foda. Goleta pesada. Só vai, mano. A molecada deixou pra nós aí em frente. Fapou. Então é isso. Acabei de ir pra faculdade agora, né? Tive aula de... Mano, tem que ser calça 100% algodão. Teninho fechado. Tive aula de... Prática dietética, velho. A gente aprendeu a fazer uns alimentos doidos lá. Féls, o golzinho tava de boa, mano. Quando foi ligar de novo aqui, ele não tá entrando a primeira marcha, cara. Foda pra caralho, né, mano? Quando não é a coisa, é outra. Quando não é o Corolla, é o gol, né, velho? Mas o golzinho eu sempre encosto, né? Já mandei mensagem pro mecânico aqui. Perguntei se ele tá livre. Já pra dar uma olhada nessa marcha dele, né? A marcha dele, o câmbio é tudo forjado, né? Embreagem também. Então eu vou mandar uma mensagenzinha pra ele aqui. Já mandei, na real, né? E ele tá esperando... Tô esperando ele me responder pra ver se eu tô disponível essa semana pra encostar, né? E ficar com o Corolla ruim, gol ruim, Celta ruim, fodeu. Aí, mas é fácil comprar outro carro. Quarta-feira, voltando da Facu, hoje eu tive aula legal de produção de alimentos. Chegar em casa, comer alguma coisa, é nóis. O que vocês tão fazendo? Jogando. Jogando o quê? Mas eu só tenho... Iniciar Resident Evil. Eles tão do zero? Não, eu já tinha um senho, que eu já tava quase no final. Caralho, o Play tá fazendo... Eu queria ter que limpar. Caralho, tem algum jogo meu aqui? É Resident Evil. Oi? Só a gordinha aí, pai. É. Cadê o Beto? Da em cima, na tua casa. Tá jogando, queime lá em casa, aquele viado, né? Deixa eu ver o que ele tá jogando. Caralho, Beto, jogando aí, Mario & Luigi. Chatão. Chato? Meio chato. É da hora, cara, é da Nintendo. É isso aí, galera. Eu tenho uma caixa postal, né? Eu apelidei de caixa postal Maromba, onde eu recebo o presente de vocês, né, mano? Então, sempre que quiser mandar um presente pra nós aí, recebi uma Samela Ferreira de Almeida. É isso mesmo? Samela. Dias do Rio de Janeiro. O que ela mandou pra nós aí? Caixa postal é um endereço, mano, onde você pode mandar algum produto pra gente. E eu abro o canal pra vocês. Mandar uma cartinha pra nós. Uma pedra. Essa pedra é um quartzo rosa. Ajuda a purificar as energias na cura emocional. Quebrei ela em duas e estou te dando um pedaço. Se serve pra mim, pode servir pra te trazer paz, amor e felicidade pra você também. 16 de novembro de 2018. Caralho, Fé, elas mandaram uma cartazona pra nós, hein, mano? Textão. Textão, hein? Sei que parece muita coisa pra ler, mas existem coisas que podem acalmar seu coração. Eu só precisava escrever porque era minha obrigação, enquanto a alma te passaram essas mensagens em um plano maior. Me desculpe o tamanho do texto, porque é... Tá cheiroso, hein, pai? Cheira isso. Eita, mulher. Então, Félix, eu vou ler isso aqui no meu cantinho, porque é muita coisa. E eu vou ler e eu resumo pra vocês mais tarde. Top, hein, velho? Pode ter certeza que essa pedra aqui vai ficar no meu quarto, velho. Que é os presentes que eu recebo de coração de vocês, eu guardo com muito carinho, mano. Top pra caralho, Félix. E eu vou ler a cartinha dela, mano. O nome dela é... Samela, é isso mesmo? Samela Ferreira de Almeida Fernandes. Obrigadão aí, Sama. Eita, quem você dá? Gabriela Bertunes. É, Guarulhos, ó. Certo de casa, hein, pai. Quer presente também, Beto? Não, precisa não. Precisa não? Nada? Será que alguém quiser te mandar um celular novo? Não? Sim, aí sim. Caralho, manda aí pro Beto, aí um... Você não tem nenhum celular, velho? Porra, Gabriela. Eu uso da minha mãe. E ela deixa ficar pistola? Não deixa, aí depois fica bravo quando descarrega. Porra, Beto, você também. Regação. NG Joias, olha isso. Tá curioso, né, pai? Eu falo isso pra minha mãe, velho. Ela curiosa pra caralho quando eu abri os presentes, velho. Tá curioso, Beto? O que será que é? Para, senhora Amélia, com carinho. Caralho, velho, olha isso. Ela ia usar. Ia usar? Certeza que ela ia usar? Sim. Porra, quando que foi mandado isso, velho? Caralho, velho. Ela ia usar mesmo, cara. Olha os livrinhos ali. Olha os livros, velho. Os livros egípcios, ó. Havia gigantes na Terra. Deuses, semideuses, antepassados humanos, evidência do DNA alienígena. Gotas de esperança. Sempre melhor. Chico Xavier todo dia. Obrigado. Feliz aniversário, não é isso? Tiago, primeiramente quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus esteja sempre com você. Sei que nada te deixaria mais feliz do que ver sua mãe bem. Mas continue acreditando que ela ficará bem. Em breve te dará um abraço apertado, onde tudo se preencherá. Quando puder, leia os três livrinhos. O Todo Dia e Noite é Especial. Você poderá ler a qualquer hora do dia ou da noite. Ele te propiciará suporte espiritual nos momentos em que uma oração ou reflexão sobre a vida lhe fizer necessária. E sempre o melhor, porque eu quero te ver sempre o melhor. Principalmente bem. Era falar você se sentir melhor com palavras acolhedoras e as gotas de esperança. É para te trazer alegria e paz. Para que você possa manter-se sempre firme, forte e motivado. Te desejo muitas coisas boas. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isaías 41.10 Ser feliz não significa que tudo está perfeito. Significa que você decide olhar além dessas imperfeições. Para os dias difíceis, fé. Para os dias bons, gratidão. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Feliz aniversário. Dei a Gabriela para a Thiago. Olha que top. Divirta-se. Feliz aniversário. Foda, hein, mano? Não dá para ver a data que ela mandou isso aqui, Félix? Que eu acho que a minha mãe... Ela mandou de a 10, cara. Gabriela, queria... Bertones, queria agradecer por você ter mandado essa lembrancinha para a minha mãe. Pode ter certeza que eu vou guardar ela e vou usar ela em momentos que eu mais precisar, viu? Obrigado. E onde ela estiver, ela está olhando para você também e agradecendo. Ela sempre agradecia os presentinhos que ela ganhava, velho. Pesado demais, cara. Não sei nem o que falar, viu, Gabriel? Obrigadão de coração, velho. Obrigado a todo mundo aí. Vou ler minha cartinha que eu recebi. E é nóis. Agradeça aí, pai. Valeu aí pelos presentes. Não ganhei nada, mas... É. É isso aí, galera. Muito obrigado. Vou finalizar o vídeo também. Muito obrigado a todo mundo que mandou os produtos. Desculpa se eu não abri eles com tanto entusiasmo. É um momento que também está difícil, mas eu fico muito feliz quando eu recebo. E eu sempre relio as cartinhas com mais tranquilidade, né? Aquela carta ali, vou dar uma atenção maior porque ela é maior. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu pela força.